Hi guys, Fernando here. To get down to business. Let's get down to business. To get down to business significa começar alguma coisa. É muito usado assim, no início das reuniões o povo está falando sobre algum assunto, falando do jogo de futebol do fim de semana, e alguém chega e diz, vamos começar essa reunião aqui. Então, hey guys, let's get down to business, yeah? Então, eu posso perguntar para vocês, como estão os estudos de inglês? Let's get down to business. Let's get down to business and start learning proper English. Cheers, guys.